Em março, a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,07%. Esse é o menor resultado para o mês de março desde o início do Plano Real. O IPCA, medido pelo IBGE, também mostra que comer em casa ficou mais caro. Os preços variaram de 0,11% em fevereiro para 1,13% em março. O resultado foi atribuído ao aumento da alimentação em domicílio.